Oi sapinhos, mensagem captada. Vocês são bem bonitinhos, não é? Cadê o outro? E aí, hoje é o dia da mudança, hein? Caminhãozinho ali atrás, aqui é o apartamento onde eu morava e partiu. Bora? Bora! Perfeito. É, estamos na estrada, fizemos uma paradinha aqui pra dar uma comidita. Temos snacks e breve seguir rumo. Olha só que interessante essa embalagem. Tá aqui o ketchup e a mostarda. Aí eu fiquei olhando pra ela, né? O que ela vai fazer? Como é que eu abro esse negócio aqui? Aí, olha que legal. Ih! Já saiu os dois, ó, de uma vez. Que top! Interessante. Lembra daquela carne enlatada do Spam? Se liga. Tem essa carne, tem atum no meio, parece que é ovo, arroz e a folha marinha. Aqui tá falando, ó, pork and egg, tuna, mayonnaise. É. E olha a cara do negócio, igual a foto mesmo. Bom apetite para... Nos... Tchau, tchau.